A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal Se Cebemos Oficial. Tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje está um dia perfeito para louvar a Deus. Vou começar com o hino 164 para vocês. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. Hoje eu vou tocar os hinos que eu mais toco em casa. São aqueles hinos que você abre o inário e já está nele. Tanto você tocar, até o inário já acostumou. Dois meia zero. A paz de Deus. 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 Amém. 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 258. Amém. 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 Claro, né? Não pode faltar o hino 49. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 9, 5 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL